Olá meus queridos, bem-vindos ao canal Fotograma Digital, aqui a nostalgia é um gênero do cinema, bora comigo? Olá nostálgicos de plantão, tudo bem? É, estamos nos últimos dias do mês de setembro e hoje vamos explorar uma pequena obra-prima do cinema que poucos se lembram O filme se chama Setembro, dirigido por ninguém menos que o lendário Woody Allen Esse filme é uma joia escondida na filmografia do diretor e merece ser redescoberta Então pega sua pipoca e prepare-se para uma jornada emocional através de um dos filmes mais tocantes de Woody Allen Setembro é uma história profundamente emocional que se desenrola em uma casa de campo isolada durante um final de semana chuvoso de setembro O filme segue Lane, que é interpretada pela talentosa Mia Farrow, que está lidando com um relacionamento desmoronando enquanto recebe amigos e familiares Diane Weiss e Elaine Stritch entregam atuações memoráveis e Sam Waterstone traz seu talento para o papel de Peter, um escritor em busca de inspiração Woody Allen, conhecido por suas comédias inteligentes, faz aqui um drama bastante sensível Setembro é um filme que mergulha nas profundezas da alma humana, explorando temas como amor não correspondido, traição, desejo e arrependimento É um retrato cru e honesto das complexidades das relações interpessoais O filme também é um exemplo da habilidade de Woody Allen como diretor Por exemplo, a sua escolha de filmar em uma casa de campo dá aquela sensação de confinamento emocional Enquanto a chuva constante funciona como um espelho das lágrimas e turbulências emocionais dos personagens A fotografia, aliada à trilha sonora bem suave, cria uma atmosfera que nos envolve profundamente na narrativa E o curioso é que Woody Allen tem uma eterna insatisfação com esse filme Ele refez o roteiro e várias cenas por diversas vezes E diz até hoje que se tivesse a chance, ele faria esse filme tudo de novo, do zero Hehe, vai entender As atuações nesse filme são excepcionais A Mia Farrell, como eu falei, oferece uma interpretação incrivelmente emotiva e vulnerável Enquanto a Diane West, mais uma vez, brilha sob a direção de Allen E Elaine Street é notável em seu papel como uma mãe autoritária e crítica Setembro é um filme que desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e relacionamentos É uma jornada emocional que nos leva a explorar os cantos mais sombrios da condição humana Se você é fã de Woody Allen, não deixe de conferir este tesouro escondido em sua filmografia E aí pessoal, vocês já assistiram a Setembro? Aliás, vocês conheciam esse filme de Woody Allen? Vocês têm algum filme de Woody Allen que é o seu favorito? Conta pra gente aí nos comentários Ah, e não se esqueçam de dar seu like e se inscrever no canal Até o próximo vídeo